Você já foi visitado por um extraterrestre? Não? A gente já. Então, confere aí depois da vinheta. Hoje nós vamos falar sobre vida extraterrestre, discos voadores, salsichas voadoras. Em inglês é flag salsas. Mas, antes de a gente entrar no nosso tema, Fábio e Fábio, hoje nós temos um integrante novo na nossa bancada, o senhor Lucas Louro. Aqui é a gente social dele. Lucas Louro veio diretamente de Massachusetts, de Tangamandápio, para poder falar tudo o que ele sabe sobre extraterrestres. O que você sabe sobre extraterrestre? Absolutamente nada. É verdade. Lucas Louro é só... Mentira, o especialista aqui hoje é o Fábio. Mentira, eu sou especialista, eu sou entusiasta. O cara já foi abduzido. Eu já fui abduzido. Posso contar que ele foi abduzido, mas você já vai depois. Vamos começar. A gente está fazendo esse vídeo hoje, dia 22, de junho, porque daqui a dois dias, dia 24, é tido como o dia dos discos voadores. Mas quem sabe, por que, Fábio Cabeça, por que dia 24 de junho, Fábio? Foi colocado nessa data, que foi o primeiro registro, pelo menos lá nos Estados Unidos, de uma aparição de um disco voador, que teve um cara da Força Aérea, um piloto da Força Aérea que viu um caça americano e acompanhou por vários quilômetros. Então, eles aproveitaram esse fato e criaram essa data, dizendo que é o dia do disco voador. Isso foi nos anos 40, né? É, nos anos 40. Olha, é muito tempo. Se eu não me engano, foi em 1947. Isso aí. Olha! Muito obrigado. Primeiro ponto de Lucas Loura. Já é isso. Lucas Loura é do canal, trabalha atrás das câmeras. Por falta de gente, que está todo mundo doente nesse canal, a gente colocou ele aí só para enfeitar mesmo, entendeu? Eu não estou aqui, por isso que eu vim de preto aqui, para você não estar curtindo. Viu? Não está aqui só para enfeitar. Está vendo? Já recomendou já o... Eu acho que a gente devia começar com uma pergunta. Para todos nós. Qual? Você acredita em disco voador? Cara, assim, vida extraterrestre, disco voador, eu acho que possa ser que tenha. Possa ser que tenha, é bem definido. Eu acredito, eu posso ser que eu acredite. Então, assim, veja bem. Acredita ou não? São muitos planetas lá fora para não ter vida nenhuma. Beleza, beleza. Ele só nunca viu. É, pode ser que, assim, quem sabe, como várias pessoas já falaram para ele, fomos visitados já. Sim. Não sabemos. E você? Eu acredito. Em? Em disco voadores também? São coisas diferentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes não. Como é que o Westerterreia chegou aqui? Voando, ó. Tem que ser um disco voador. Você pode acreditar que existe vida fora da Terra. Mas não quer dizer que eles vieram até aqui te visitar? Não. Sim. Mas não é possível que não tenha algum outro ser superior a gente, tecnologicamente falando. É possível. É bem provável. É possível. Claro que é possível. A gente conhece mais o fumo lá. Galáxias temos galáxias do que o fumo lá. Do que o fumo lá. O que acontece é o seguinte, a minha opinião, eu acredito que possa existir vida em outro planeta, até porque a gente, o conceito de vida também é muito relativo, a gente fala vida como a vida que a gente conhece, de repente existe outra, na verdade a gente nem fala, seria uma civilização inteligente, vamos dizer assim, que pode ser feito de energia, de uma porrada de coisa, então a gente não sabe. Mas como a gente entende vida baseado no carbono, nas moléculas, talará, 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 talvez possa ser nem tão mais avançado que a gente assim, pode ser. Não sei. Não, então, eu acredito que possa existir algum tipo de vida, mas a gente tem que lembrar que o fato de existir essa vida não quer dizer que os discos voadores existem, e aí são coisas diferentes. Exatamente. Depois eu vou falar umas teorias aí que eu aprendi nos canais da internet, aprendi com o cara do Space Today, do Space Today, o do Ciência Sem, um lourinho, esqueci o nome dele, nós vamos chegar lá. Vai chegar lá, né? Partindo daí então, nosso Fábio aqui já é um entusiasta do assunto da ufologia, não é só, então, partindo disso daí a gente tem alguns casos famosos, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Lucas, você tem algum pra fazer pra gente? O ET Bilu quanto? O ET Bilu, busca em conhecimento. Busca em conhecimento. Era eu, porra, que tava lá. Tem até meio cara de ET Bilu, né? Fala pra gente, Lucas. Tirando o ET Bilu, não. Não, não tava lá? Puta, isso aí, é isso aí. Do Bilu ele tava lá, viu? O ET Bilu tava lá. É, tipo assim, ele chegou, falou. Ele filmou, passou um do titratão na hora. No Brasil, a gente tem o ET de Varginho, que é o mais famoso. Esse é o mais famoso. Mas aí não é um caso de disco rodouro. É um caso de... Aparição de extraterrestre. Exato. Possivelmente, né? É que o assunto bate uma coisa na outra ali, mas é bom a gente separar o que hoje é, estamos falando do disco voador, mas vamos lá. Flávio também sabe daquele, do dia do... Disco voador também teve um evento aqui no Brasil, né? Que foi conhecido sobre a noite dos discos voadores. Esse é famosão, né? Esse é bem famoso. Esse é bem famoso. Nos anos 80, né? É, vários luzes. Não, já foi fantástico mesmo. Mostrou as gravações, os áudios, os pilotos. Os pilotos todos acompanharam, o pessoal tava muito próximo, mas o pessoal não conseguiu chegar próximo. Eles sempre disparavam as luzes e foram vistos em várias partes do Brasil. Então, acho que foi um dos mais famosos aqui. E o internacional, acho que o mais famoso é... O Roswell. O Roswell, exatamente. Teve até a autópsia do... Autópsia. Do FGTR. É uma foto até que foi vendida há pouco tempo. Leiloada, por não ser quantos milhões de dólares. Nem sabia. A foto da autópsia do Alienismo. Bem interessante. Era feio, né? NFT, né? Era feio, isso aí. Foi NFT do cara. Não sei. Mas... Ah, foi vendido muito bem. Foi leiloada em NFT. Era feio? O que é NFT? É um novo tipo de... De... Posso dizer. De dinheiro? De dinheiro não. Uma nova moeda, né? Na verdade, que circula na internet, onde as pessoas conseguem adquirir os direitos autorais de uma arte. Isso aí. Entendeu? Ah, é. Isso aí. Já escutei falar. É bem interessante falar, não. É legal. Podemos fazer um programa sobre o poder. O Lucas, agora na bancada, pode falar mais sobre esse assunto. Exatamente. A gente tem também um lugar nos Estados Unidos, que é... Parece que os Estados Unidos é o foco dessas aparições, né? Parece que os alienígenas adoram os Estados Unidos da América. É. Se você for contar a cultura inca também, as Américas em si são... E é verdade. É praticamente uma pista de ponto. É verdade, é verdade. Será que existe alguma teoria que embase isso, né? Tipo, eles preferem mesmo a América? Não. De acordo com Hollywood, sim. Mas temos outras coisas para falar aí. Eu que sou um pouco entusiasta, vejo muitos documentários e entrevistas. A gente tem que... Recentemente trocaram o objeto voador não identificado para o fenômeno... Voador. Não sei se é voador ou aéreo não identificado. Não identificado. Por quê? Porque existem alguns fenômenos que acontecem que não são identificados. Porque se está no ar e não é identificado, é um ovo. Mas um ovo não necessariamente é um disco voador. Pode ser que seja. Pode ser um balô meteorológico. Pode ser um raio. Mas um balô... Você já ouviu falar de corisco ou raio bola? Já escutei falar. Que ele anda. Então, pode acontecer isso. É... Até mesmo um meteorito entrando na área. Meteorito. Então tem uma série... Hoje, drone. É uma série de coisas. Pode ser sobre o custo da prateada. Exatamente. Graçante para quem mora no Rio de Janeiro. Tudo isso pode acontecer. Bom, quanto aos discos voadores, assim, eu vou trazer coisas que eu ando vendo, né? Na Netflix tem dois documentários muito legais. Um é sobre ET mesmo, que é com o Stan Almanek, que é a história dele. Ele mostra vídeos de ET com câmeras de temperatura, câmeras de profundidade. Você vê o ET na casa do cara lá. Interessante. Se é verdade... Na Netflix, hein, senhor? Na Netflix. Bom. E também você tem o do Bob Laza, que é um cara que ele falou que trabalhou... Na área 51. Na área 51. Ele trabalhou por muito tempo. Ele mostra os documentos, crachá, que ele trabalhou na área 51. E ele diz que fazia engenharia reversa para os Estados Unidos da América em descovadores. Que é engenharia reversa. Você pega um descovador, começa a desmontar para ver como é que ele funciona para isso virar... A aeronave, tecnologia, aeronave para guerra, para essas coisas. Hitler tinha um certo fascínio por isso. Hitler também pegou uns estudos sobre descovador. Parece que o Tesla... Não também, Nicolau? O Tesla... Ele desenhava algumas coisas de forma de energia, que pareciam sinos. Ele também fez alguns desenhos e parece que na Segunda Guerra, no final, foram levados pelos alemães e tal. Isso aí está tudo aí na internet, cara. Mas existem alguns estudos sobre o contato. Ah, volto para falar do descovador primeiramente. Eles falam que o descovador é composto por um objeto cônico internamente. E ele tem, tipo, três... Câmaras. Não, não são câmaras. É embaixo. Como se fosse três... Mas não são propulsores. Não, mas não são propulsores. Esse equipamento interno cilíndrico, isso está lá no documentário, gente. Se eu errar alguma coisa aqui, vocês vão ver. Vamos ver como é que a coisa funciona. Ele consegue... É um equipamento criado... Aí tem que entender qual é o metal, uma série de coisas que conseguem fazer a distorção no espaço-tempo. Então, por que um descovador se move muito rápido e o movimento sente sentido? Porque, na verdade, aí vocês podem ver filme interestelar que fala sobre a distorção no espaço-tempo. Ele tem pequenos distorcedores de tempo. Então, por exemplo, eles viram para cá, distorce o tempo aqui, o tempo fica mais rápido, aí o descovador cai para cá, cai para cima, cai para o lado. E é assim que se dá na teoria do documentário de Bob Lazar, né? Que ele evita falar, só que assim, gera mídia, o cara evita falar, mas vendeu um documentário, ganhou dinheiro. Então tem isso tudo. O Castanhari mesmo, vocês podem ver que ele fez também uma série de... desmistificando coisas sobre alienígenas, sobre vida extraterrestre. Na série dele que também está na Netflix, é bem interessante. Ah, sim. Ele fala o seguinte, que o contato extraterrestre existe... Eu esqueci, eu não sei, eu não lembro direito o nome, cara. Ah, o outro que eu vejo é Pedro Lois, do outro canal lá de ciência. Ah, o Lorinha. O Lorinha. E o que acontece? Existe uma teoria da evolução. Então, por que que... Os motivos para não termos tido contato com extraterrestres. Primeiro que, na imensidão do universo, nós podemos ser a espécie que saiu na frente. É. Esse que eu estava imaginando. Então quer dizer o seguinte, pode existir outra vida... Mas só que nós somos a mais avançada. Só que nós somos a mais avançada. E se a gente não conhece, a gente está chegando... Não chegou a Marte, que é o nosso planeta vizinho. A gente só chegou na Lua. Não, a gente chegou, né? Ah, chegou, chegou. Agora chegou. Pode ter chegado naquela época, isso é outro... Naquela época... Não sei. Não, mas eu já vi documentários bons sobre isso. Isso é uma teoria da conspiração. Não, mas então... Mas eu vi documentário que também... Que mostra a trajetória dos nossos... Dos astronautas nossos, quando eu digo terráqueos. Brasileiro, a gente só tem um astronauta que foi para o espaço. Que é o nosso atual ministro. Então, o que acontece? A outra parte da teoria é... Nós emitimos sinais de rádio. Certo? Certo. E para obter resposta. O planeta Terra já emitiu sinais de rádio. Sim. Só que... É... Aí, a teoria. O... A diferença na tecnologia... Por exemplo, pode acabar com isso. É... Você tinha o telégrafo. Hoje ninguém usa telégrafo. Então, se esses alienígenas chegaram e captaram esse sinal, mas eles estão... O sinal passou por eles, de rádio. Só que eles ainda usam o telégrafo. Não sabe se ele vai captar. Tá entendendo? É tipo assim. Eu te dou o alienígena. Um pendrive, mas só que ele tem um disco de CD. Então, quer dizer... Ele não vai... Ele não vai conseguir utilizar. Outra coisa também... Aí, eu recomendo que vocês vejam o Pedro Lois ou o Castanhari, porque é melhor a explicação. É que... De quando a gente mandou o sinal para o espaço, a distância que a gente andou é daqui a ali. Em termos de universo. Sim. Entendeu? Por exemplo, dentro do nosso sistema solar, para a vida do jeito que a gente conhece, a gente só tem uma possibilidade de vida, que dependeu de milhões de fatores e milhões de anos para você chegar nisso que a gente é hoje. Sim. Então, a gente passou por diversas fases, evolução, e morre dinossauro, e cresce, desenvolve uma bactériazinha, tarará, tarará. Vai misturando. E pressão, irradiação solar, frio, calor. Então, para a gente ter as criaturas que a gente tem hoje, no nosso planeta, então, tipo assim, demorou muito. Então, se pode existir vida de outra forma, entendeu? Em outro lugar, porque o universo é imenso, e de repente em outro lugar tem até condições parecidas, só que é muito difícil. Muito difícil, assim. Até a gente conseguir entrar em outras galáxias. É, então, é muito difícil você poder falar que aconteceu para a vida parecida, porque eles já falaram que pode existir uma vida com base em silício. Isso aí são estudos que existem aí e tal. Quer dizer, que seria uma outra forma de vida. Então, tem uma série de coisas, entendeu? Do jeito que a gente, os organismos de composição com base em carbono, é assim, precisaria de uma série de fatores, atmosfera, entendeu? Uma série de coisas. Então, é muito difícil, mas lutar como um universo é gigantesco. Quem sabe não pode acontecer em uma outra galáxia e tal. Mas, ainda é difícil. Isso aí é o que eu venho vendo das pessoas que falam de disco voador e tocou alguma coisa ali, mas faz parte do programa. Foram eles! Foram eles! Será que eu falava muito neles, ó? Falou de Era 51, vem os Homens de Preto, já era. Já era. Eu vou ver o Will Smith e o Carlos. Neuralizador. Neuralizador. Nunca esqueço esse nome. Adoro. Adoro. Queria ter um neuralizador. Cagou. Então, fala. Mas até porque certas coisas que aparecem nos filmes, né? Tem certas coisas que, assim, foram tiradas de algum lugar, não só da mente, mas de pesquisas de coisas que as pessoas fazem. Os Homens de Preto são uma ideia, uma ideia da conspiração muito antiga, muito antiga. Mas você sabe que, eu já falei disso aqui, até um amigo meu que manja também um pouco desses assuntos, ele já falou. Que acaba que a da influência que a gente tem da mídia, por exemplo, a gente, eu falei isso aí do skate voador, que a pessoa, a gente primeiro cria na nossa cabeça e depois acaba chegando naquilo, porque é uma coisa que a gente... O filme te influenciou. É, porque você busca uma coisa que alguém viajou na ideia. Se você vê o... De Volta para o Futuro. Não, De Volta para o Futuro, não. Tem o... Como é que é o nome dele? Carl Sagan. Sim. Ele fala sobre a quarta dimensão. Tem um vídeo no YouTube muito legal, eu já vi. Ele fala assim, imagina, a gente vive em três dimensões. Imagina, se você conhecesse hoje um mundo em duas dimensões. Quem está em duas dimensões, ele é chapado. Ele não consegue entender a terceira dimensão. Porque ele nunca viu a terceira dimensão de fora. Entendeu? Se existir a quarta dimensão, ele tenta explicar, a gente nunca vai entender. Porque nós somos tridimensionais e nunca vimos a quarta dimensão com a visão da quarta dimensão. É muita viagem. É muita viagem. A gente começou no disco do Voador e vamos parar em quarta dimensão, Manu. É muita viagem. Mas vamos puxar, vamos falar das visitas. O que vocês acham? As visitas. Sim. Você já foi visitado? Você já foram visitados por estes terrestres? Tem alguma ideia de tipo, caraca, está acontecendo isso comigo? Tenho certeza que eu estou com um tipo de... Será que os estes terrestres realmente são aqueles homenzinhos verdes? Ou cinzas? Cara, marcianos, marcianos vão existir. Alô, alô. Marcianos vão existir. Sim. Porque muito provavelmente o ser humano... Sim, os estudos já estão sendo feitos que a gente consegue... Demora, não é para hoje, mas a gente consegue colonizar Marte. Vai vivendo umas roupas doidas. Sim. Até o próprio Elon Musk tem uma teoria de bombardear para criar atmosfera. Que o problema para a gente em Marte é não ter atmosfera. Então ele queria fazer... Não tem atmosfera, só que é inabitável para a gente. Não, exato. Ele quer fazer... Como o solo tem muito oxigênio, ele sugeriu jogar bombas nucleares no solo, vai explodir e vai criar uma atmosfera tipo o que aconteceu com a... Quer dizer, no nosso caso foi negativo, quando caiu o meteoro que matou os dinossauros. Então tipo assim, e aí, quando a gente chegar lá, quando nasceu o primeiro lá, o que ele é? Marciano. Da raça humana, mas é marciano. É verdade. Entendeu? Igual os humanos de Star Wars, não são terráqueos, mas são humanos. São humanos, mas são exatamente a espécie humana, mas não ser terráqueos. Você que é tão estudioso. Não sou estudioso, eu gosto. Você é estudioso, entusiasta. Entusiasta sou. Você já foi visitado? Já viu, avistou você pessoalmente um óbvio no céu? Cara, nunca vi, nunca vi, fico horas pensando nisso em casa, vejo todos os programinhas de youtuber que se dedicam a isso. Esses dias eu vi, como eu falei, o Sérgio do Space Today dando uma, dando uma, assim, chutando essa minha cara, sabe, falando, tipo assim, porra, cara, aí tu imagina, ele falou essas frases, porra, eu, Sérgio, você tem que vir aqui no nosso programa, cara. Tem. Online, pelo menos, isso. A gente tem quinta-feira um programa chamado Megafone de entrevistas, tu cabe perfeito. Cabe perfeito, porque ele chutou a cara das coisas. Primeiro, que a gente tem um problema, que a gente acha que a gente está na nossa versão mais tecnológica. Isso não foi ele que falou, não, mas eu estou falando. A gente acha que, para trás, ninguém pode ter evoluído tanto. Pode ter sido de outra forma, mas sofreu uma evolução. Mas em termos tecnológicos é difícil. Não. Você acha difícil, você não sabe o quanto a Terra viveu, entendeu? É porque não tem exatamente, ainda, a arqueologia ainda não descobriu. Mas você vê que tem citações na Bíblia, de disco voador, nas pirâmides, tem lá aqueles aeroglifos. É porque tem, é, tem aquelas... Como é que é? As tomadas do passado, né? É, até porque tem as teorias, né? Eram os teórios, os astronautas. Tem toda essa teoria, até porque, assim, porra, na mente, sem tecnologia nenhuma, como é construir as pirâmides do exílio. Sim. Existe essa conversa. blocos de pedras enormes que, hoje em dia, só aqueles guindastes superpoderosos... Mas ele falou, ele estava falando, ele chutou a minha cara, porque eu também gosto do tema e queria, e assim, eu sei que ele é um cara, primeiro, ele é um cara que estuda os assuntos, esses assuntos de verdade, não é que nem eu que gosto, vejo uma coisa ou outra, ele estuda. E, tipo assim, e além do mais, ele é uma pessoa com grau de conhecimento disso que está... Pô, é uma das pessoas que juntam as coisas e você fala assim, caraca... E aí, ele falou duas coisas lá no programa. Primeiro, ele falou o seguinte, que o orçamento da NASA é 22 bilhões, 23, um negócio assim. Não chega a 30 bilhões. Aí, ele falou assim... Aí, ele pergunta, você sabe quanto que é o orçamento das Forças Armadas Americanas? 700 bilhões. Ele falou, se eu trabalho na NASA, eu conheço vida fora da Terra, eu vou esconder isso? Eu sou o primeiro a jogar isso no ventilador, primeiro pela descoberta. Segundo que, pô, ó, comprovamos que tem vida em outro canto. Temos que nos preparar. Porra, a gente ia pegar uma margem de grana do orçamento americano e ia jogar na NASA. Entendeu? Então, pra você ver, eles investem muito mais em guerra, em defesa, vamos dizer assim, né? Porque não necessariamente é guerra, do que na exploração espacial. Agora querem voltar à Lua e tal, por conta de umas coisas que descobriram lá, que é o Hélio 3, que vai ser a grande nova fonte de energia. E a outra coisa, que eu acho que ele também chutou a cara, ele falou assim, cara, Por que esses alienígenas ainda não baixaram em São Paulo? Não baixaram... Imager? Porra, é só lugar sinistro no interior. E aí, ele vem aqui e amassa-mato. Fura... É... Plantação. Fura-plantação. Amassa-mato. Faz... É... Fura-vaca. Por que os caras não vêm aqui? Ó, ó, se eles estão afim de tomar nosso planeta, já chega a sair matando todo mundo. E se eles estão na paz, nem aqui trocam uma ideia. Por que que eles são seres que estão sempre assim... É... A população é incapaz de suportar, mas aí o alienígena aqui nem sabe se essa população é capaz de suportar, porque de repente pode ter uma porrada de eles estarem conversando entre eles, mas eles olham assim. Nós somos superiores, não podemos dar... Porra, porta dos fundos mesmo, tem um monte de disquete falando disso, né? Não, vamos lá furar uma vaca, porra, muito mais divertido. Vamos amassar uns mapas, fazer uns desenhos. Por quê? Então, tipo assim, se a gente tem visitas recorrentes, e aí eu tô falando desde 1900 e borduada... Antes de criar. Antes, é, coisas que estão na vida. Cadê esses caras que... Por que que esses caras são assim com a gente, maluco? Então, tô com medo de... Porque se eles chegaram até aqui, e a gente não consegue, não conseguiu ir no planeta vizinho, eles estão mais evoluídos. Então, ele vem, mata todo mundo, ele vem, escraviza a galera, e fica curtindo aqui, entendeu? Ah, preto, é porque, assim, talvez que pra eles chegarem até aqui, talvez seja até uma coisa que não seja tão tecnológica pra gente. É, então, se é, então, se é, então, primeiro, alguma coisa na lei da física vai ter que mudar. É, essas questões de espaço-tempo, a gente tem que conhecer isso. Porque não é uma... Pô, você vai falar, lembra que eu falo de fazer viagens pra outros planetas aí? Marte mesmo, são mais de um ano, dentro de um ano... Só seis meses. Só seis meses, já? Melhorou, já. Então, aí tu pega. Os caras vêm aqui, vêm, rouba duas vaquinhas, sacanê, fica assim, ó... Só, sabe, só... Aparece correndo, assim. Aparece correndo, só... Fica de big squand, ó, vou só, vou só assim, vou só, vou só esses otários aí. Aí passa correndo. Ah, fica tudo com medo. Porra, os caras, aí amassam os matos, e, tipo assim... Ó, vem, escraviza geral e se dá bem. Ó, vem e fala assim, gente, vocês estão muito atrasados. Nós vamos dar uma moral aí. Vamos melhorar. Então, essas coisas... Ele foi explicando, né? É diferente, eu recomendo que vocês verem. É no PodPAR, a entrevista que ele deu no PodPAR, recente agora. Cara, ele vai falando assim, ele vai desmistificando algumas coisas. Assim, ele fala, pode existir. Pode. Mas, que ele acha muito difícil no que a gente tem já sobre o tema. E, realmente. Sérgio, eu quero você aqui pra você contar isso tudo que eu assisto esse vídeo todo. Essa bagunça toda, essa teoria toda. Se nós somos a civilização mais avançada do universo, o universo tá... Tá fugindo. Não, ou até não. De repente, isso é até bom pro universo, cara. Porque nós estamos fudendo o planeta Terra. Exato. Aí a gente vai... Vamos, vamos, fuder a Marte agora. Aí a gente vai... Dá uma dividida na foda. Não, porque imagina, o ser humano colonizando as paradas. Aí se a gente não tá dando conta de proteger o nosso próprio planeta, imagina. A gente solto pelo mundo aí, ó. Bora, fuder, hein. Você que é marciano. Você tá vendo aí as sondas que estão indo aí em Marte. Destrói tudo, bicho. A gente não presta. A gente não presta. Pode ir. Vamos fechar, então, esse vídeo com esse alto astral, dizendo que nós não prestamos. Bota aí nos comentários se você já foi abduzido, se você já teve algum contato imediato. Se já teve uma visita aí na sua casa para aquele lanche extra certo. Exatamente. É mais que o chip falando que eles gostam mais de pão de queijo. Ah, é verdade. Minas, é verdade. Minas, é verdade. Minas só mora na área de Varginha ali. Conta pra gente se você conhece alguém que teve contato com ele de Varginha, né? Vai aqui. Então, galera, esse foi um episódio mais leve, mais tranquilo. Daqui acho que a gente gosta de viajar. Esse que acabou a gente falando que o nosso planeta está na meta e nós vamos fugir. Muito bom, ótimo astral. Vamos fechar com o nosso valeu, galera. Valeu!